Em respeito ao fã do esporte, fomos o canal que mais transmitiu o futebol internacional nos últimos 4 anos. Em respeito ao fã do esporte, passamos mais de 6 mil horas analisando os jogadores que estarão em campo no Brasil. Em respeito ao fã do esporte, teremos um especialista dedicado 100% a cada seleção favorita. Em respeito ao fã do esporte, contratamos uma verdadeira seleção do mundo de ex-jogadores analistas, como nenhum outro canal. Em 2014, a ESPN reuniu o time mais preparado de sua história. Porque a Copa do Mundo da FIFA 2014 e o fã do esporte merecem todo o nosso respeito. Em 2018, a ESPN reuniu o tempo mais suicídio.